O SUS, o maior sistema universal do mundo, que atende a mais de 200 milhões de pessoas, tem o que a gente chama o poder de compra, as compras públicas do Estado. Então, isso faz com que setor público e privado possam trabalhar juntos para esse atendimento. Uma garantia. É uma garantia. E uma coisa muito importante nessa relação com o setor privado é a previsibilidade, que o presidente vem tanto falando. Eu discuti com lideranças do setor, temos trabalhado nessa direção. Para ter investimento em inovação, em produção, é fundamental ter uma previsibilidade. A nossa meta é trabalhar para uma perspectiva de, em 10 anos, nós podermos ter 70% da nossa necessidade produzida aqui. E os passos vão ser dados a partir de agora, retomando ações que começaram há 20 anos. Quando, na primeira gestão do presidente Lula, foi criada a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação no Ministério da Saúde. Então, muitos programas são retomadas, mas há novos programas também. E o importante é que essa nossa ação está alinhada à nova política industrial, que é uma política por missão. E a missão na saúde é atender as necessidades da população.